Olha só, gente, o negócio aqui não tá bonito não, viu? E é disso aqui pra pior, infelizmente, porque a Petrobras anunciou hoje de manhã um aumento de 5% na gasolina comum e também no diesel. Então, pessoal das caminhonetes, dos caminhões aí, podem ir se preparando que tem 5% a mais aqui também. Motorista, de forma geral, o negócio é preparar o bolso porque vem chumbo grosso por aí. Ter carro tá muito caro. Ainda bem que eu tô enchendo o tanque, mas realmente é frustrante porque nesses tempos de pandemia há muitas reduções de salários. Eu sou advogada e tenho vários clientes que eu tô tendo que postergar pagamentos enquanto isso, por outro lado, há um aumento exacerbado e nenhuma consideração com o consumidor.